Com a ampliação das dependências, a FATEC poderá criar novos laboratórios e terá capacidade para expandir a grade curricular, passando de 5 para 8 cursos, o que corresponde a cerca de 120 novas vagas por semestre. Existe essa demanda, no nosso último vestibular nós tivemos mais de mil inscritos para 240 vagas. Então nós acreditamos que uma ampliação de 120 vagas, ela será bem aceita, teremos uma boa aceitação aí da sociedade. Segundo o secretário de Educação, Durval Orlato, a Prefeitura será responsável por disponibilizar uma área de 1.200 metros quadrados, que deverá ser próxima às atuais instalações. Eles querem cerca de 1.200, 1.300 metros quadrados e a gente está estimulando a criação de mais dois cursos nesse espaço. Nós vamos ficar com a parte da sessão, da documentação, de visão certinha para a FATEC e a FATEC, junto ao governo do estado, vai fazer a reforma, todas as adequações para poder prover esses dois cursos novos que nós teremos na cidade. A FATEC Jundiaí vai aguardar que essa proposta do Durval Orlato passe pelas outras secretarias para aprovação e seja convertido num projeto de lei para que se faça a sessão da área para a FATEC Jundiaí. Por outro lado, a gente também vai buscar junto ao governo do estado, captação de verba para fazer a instalação dessa área. A ampliação das dependências da FATEC faz parte de um projeto de reestruturação do Complexo FEPASA. Além de estabelecer novo uso para as áreas e outras parcerias, o objetivo também é discutir uma nova gestão para o espaço. O processo é para que a cultura se instale lá dentro do Complexo FEPASA também, a Secretaria de Cultura, e quem sabe a Fundação Casa da Cultura ser remodelada para poder atender todas as necessidades do novo Complexo FEPASA.